Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei Uma divisão 735 dividido por 12, quanto que dá? Antes da gente começar, já deixe aquele like se você apoia o nosso canal Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações Se você quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui Vamos lá, nessa divisão, 735 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais 12 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais É bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor Que neste caso é o 12 Vamos estudar esta tabuada juntos 0 vezes 12 é 0, porque é nem 1 vez 12 Agora, 1 vez 12, é claro, vai dar 12, porque é apenas 1 vez 12 2 vezes 12 são 2 dúzias, isto é, 24 E 3 vezes 12 é 12 a mais, ou seja, 36 36 mais 12 é 48, que é o resultado de 4 vezes 12 48 mais 12 é igual a 60, que é o resultado de 5 vezes 12 6 vezes 12 é igual a 72 Colocando 12 a mais, a gente encontra 84, que é o resultado de 7 vezes 12 Colocando 12 a mais, a gente encontra 96, que é o resultado de 8 vezes 12 Adicionando mais 12, a gente encontra 108, que é o resultado de 9 vezes 12 Agora que conhecemos bem a tabuada de multiplicar do 12 Podemos começar a divisão com tranquilidade Olhamos para este primeiro algarismo Como 7 é menor do que 12, ainda não começamos Pegamos mais um algarismo e forma-se agora 73 Ele é maior do que 12, já dá para começar A gente faz a pergunta Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12, dá um produto mais próximo de 73 sem passar? Professor, o número é o 6 6 vezes 12 dá 72 É o que chega mais perto de 73 sem passar Então, 6 é o primeiro algarismo do quociente 6 vezes 12 é igual a 72 Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração Essa é fácil, professor 73 menos 72 é igual a 1 Exatamente Até porque 72 mais 1 dá 73, né? Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida Este 5 aqui Forma-se qual número? Forma-se o número 15 Aí a gente faz a perguntinha Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12, dá um produto mais próximo de 15 sem passar? Professor, uma vez 12 é apenas 12 2 vezes 12 dá 24 que passa Então, vamos ficar com 1, né? Exatamente O número 1 é o próximo algarismo do quociente Uma vez 12 é apenas 12 Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração 15 menos 12 é muito fácil, professor 15 menos 12 é igual a 3 Até porque 12 mais 3 dá 15 Professor, após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida Mas não temos mais algarismos visíveis para baixar O que isso significa? Isso significa que na divisão de 735 por 12 O quociente inteiro é 61 e o resto é 3 Nós até podemos escrever o seguinte 735 é igual a 12 vezes 61 Eu pego esse produto e adiciono mais 3 unidades Nesta divisão, 735 é o dividendo 12 é o divisor 61 é o quociente inteiro E 3 é o resto Por exemplo, se você quiser dividir 735 livros igualmente entre 12 escolas Cada escola receberá 61 livros e haverá uma sobra de 3 livros Pois 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 12 escolas Entendi, professor Mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão Ah, aí a gente coloca a vírgula no quociente E como não temos algarismos visíveis para baixar A gente baixa o zero Forma-se então o número 30 aqui Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá um produto mais próximo de 30 sem passar 2 vezes 12 dá 24 3 vezes 12 dá 36 que passa Então o próximo algarismo do quociente é o 2 Escrevo 2 bem aqui 2 vezes 12 é 24 Eu escrevo abaixo do 30 E realizo uma subtração 30 menos 24 é igual a 6 Até porque 24 mais 6 é igual a 30 Após uma subtração A gente baixa o algarismo que vem em seguida Como não temos algarismos visíveis para baixar Como já colocamos a vírgula no quociente A gente vai seguir baixando o zero Forma-se então o número 60 E eu faço a perguntinha Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá um produto mais próximo de 60 sem passar Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá um produto mais próximo de 60 sem passar Professor, pode dar igual a 60? Pode, só não pode passar Então o número é o 5, professor 5 é o próximo algarismo do quociente 5 vezes 12 é igual a 60 Eu escrevo bem aqui E realizo uma subtração Essa é a mais fácil de todas, professor Porque 60 menos 60 é igual a 0 Ótimo! Como temos 0 aqui Isso significa que não sobra mais nada Isto é, podemos encerrar a divisão E dizer que o quociente exato Da divisão de 735 por 12 É 61,25 Vamos anotar 735 dividido por 12 A resposta é 61,25 Muito bem! Professor, em que tipo de divisão eu utilizaria um quociente exato? Por exemplo, se você comprar um produto por 735 reais E dividir o pagamento em 12 prestações iguais sem juros Cada prestação terá o valor de 61,25 reais Ah, professor, eu acho que entendi Então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Se você quiser continuar praticando Eu sugiro que você faça esta divisão 2.894 dividido por 12 Qual que é o quociente inteiro e o resto? Qual que é o quociente exato? Se você conseguir resolver Deixe um comentário com a sua resposta Eu vou gostar de ver A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!